A Prefeitura de Lusiana não para de trabalhar. Com o tema Um País se Faz com Livros e Homens, a Prefeitura de Lusiana realiza nos dias 22, 23 e 24 de março, no Centro de Cultura e Convenções, o 5º CONUS, Congresso de Literatura Infanto-Juvenil de Lusiana. A homenageada do ano é a escritora Estela Mares Rezende, autora de dezenas de livros publicados e dona de quatro prêmios Jabuti, o mais importante prêmio concedido aos escritores do Brasil. Olha, é indescritível a minha felicidade, a minha emoção, porque é uma honra estar aqui no 5º CONUS, saber que há várias feiras no Brasil que foram canceladas, mas este congresso tem continuidade. O CONUS deste ano traz muitas atrações ao público. São exposições, espetáculos, com contadores de histórias, sessões de autógrafos e oficinas literárias. A entrada é gratuita. O prefeito de Lusiana, Cristóvão Tormir, fala sobre a importância deste projeto em Lusiana. O nosso CONUS veio para ficar, uma vez que foi idealizado no início de nossa gestão em 2013 e agora em 2017 já vamos para a 5ª edição. Isso é muito importante, que é pela leitura que aumentamos o vocabulário, é pela leitura que nós temos uma melhor educação. Isso demonstra que o nosso governo, mais uma vez, acerta em projetos que vêm de encontro com as necessidades dos nossos alunos. E o prefeito tem dado total apoio às questões da educação, tanto da educação infantil, ensino fundamental, educação especial, num todo. E sem o apoio dele, do prefeito Cristóvão, nós não poderíamos realizar uma educação de qualidade, uma educação que cresce a cada dia no município de Lusiana. Os escritores falam da sua participação no 5º com Luz. É sempre uma alegria vir para uma cidade que reconhece a literatura como direito humano, que faz que isso se torne público para as pessoas, crianças, adultos, professores. Os participantes comentam sobre o evento. Vim todos os anos, esse é o 5º ano que eu participo. Eu consigo entender que o papel da prefeitura ao desenvolver esse trabalho é poder estar sempre levando os alunos mais próximos, disso mesmo que significa o com Luz, sempre estar podendo ter esse contato com os livros, que hoje em dia muitos jovens e crianças não têm mais esse interesse. E acho que a prefeitura está realizando um ótimo trabalho fazendo isso, para reaproximar as crianças. Eu, como professora da rede, eu agradeço ao prefeito, à Secretaria Municipal de Educação, que se preocupa em nos preparar para a sala de aula. Se toda a prefeitura, o prefeito, preocupasse dessa forma com a educação, eu acho que o nosso país seria bem melhor. Eu só tenho que parabenizar a prefeitura por essa iniciativa, a Secretaria de Educação, porque, na verdade, para a Luziana é um marco. Eu acho que foi muito eficaz, muito eficiente, porque através desses eventos é que a gente traz o aluno para a escola, que a gente traz o aluno para dentro da sala de aula e é onde vai incentivar o aluno a chegando atrizado. Se tornou uma lei municipal, por meio do nosso prefeito Cristóvão, ele sancionou e hoje é lei. Então, passe o tempo que passar, vai existir o com Luz. Mais informações, entre no site da prefeitura e não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Prefeitura de Luziana, governando para todos.